Uma alimentação balanceada com frutas, legumes e verduras. Ao mudar de cidade, Vilma percebeu o quanto comer bem traz efeitos positivos à saúde. Morando sozinha, eu consegui decidir quais alimentos eu iria consumir, também consegui conciliar isso com as despesas econômicas, né? Então, a minha mudança alimentar se deu pelos meus objetivos, de buscar ter uma alimentação mais saudável, uma alimentação que eu conseguisse ter uma rotina com disposição, com mais energia. Desde que ela mudou a dieta, a estudante tem percebido uma melhora na rotina. Hoje ela consegue focar nos estudos e até a ansiedade reduziu. A alimentação contribuiu, assim, 100% para que eu conseguisse ter bom rendimento no estudo, conseguir praticar exercício físico mesmo no frio, não ter tido gripes ou sinusites fortes, que normalmente eu tinha nessa época do ano. Cientistas têm estudado os impactos da alimentação na saúde mental. Os resultados mostram que hábitos alimentares mais saudáveis diminuem o risco de desenvolver quadros de depressão e ansiedade. Essa nutricionista explica qual a relação entre a nutrição e as emoções. Quando você não se alimenta, por exemplo, de alimentos que contenham ferro, você se torna talvez uma pessoa anêmica. E a anemia, uma pessoa, um paciente que já tem uma predisposição para algum distúrbio psicológico, uma doença psicológica, acaba agravando. Estudos já comprovaram que alguns nutrientes encontrados em frutas e verduras são essenciais para o bom funcionamento da mente. A vitamina D é um nutriente essencial para que a gente tenha uma saúde mental equilibrada. Em países muito frios, em que a gente não tem um sol como a gente tem aqui hoje, as pessoas têm uma predisposição maior em ter uma depressão, por exemplo. Por quê? Porque a vitamina D participa da cascata de... Como se fosse assim, ela fizesse com que a gente liberasse os hormônios dopamina e também a serotonina, que são hormônios da felicidade, do meio em estar, ela participa disso. Se a gente tem isso em deficiência, acaba acarretando nessa falta de disposição, nessa falta de vontade de fazer as coisas. Então, acaba levando a uma depressão. Apesar dos efeitos positivos que uma dieta balanceada tem em nosso corpo, especialistas afirmam que não existe uma dieta melagrosa e que evitar alimentos com alto teor de açúcar, gorduras ou industrializados são de extrema importância para manter o equilíbrio. A gente tem que ter plena convicção do que a gente está colocando dentro do nosso organismo para que ele funcione bem. Então, vitamina B, a vitamina B a gente encontra em cenoura, abacate, abacate inclusive tem ômega 3 também, ômega 6, que é importante para que a gente faça aquele processo da memória. Vilma não tem dúvidas de que os novos hábitos mudaram a vida dela para melhor e afirma que às vezes se permite sair um pouco da rotina. Eu amo doce, né? Então, para mim é difícil achar o equilíbrio, mas eu vejo que quando eu consigo consumir de maneira adequada, né? Só talvez, né, uma pequena porção após o almoço ou após a janta, uma vez no dia, me dá uma disposição, eu consigo agradar o meu cérebro e também manter a saúde, né?